Eu sou Vânia Guilce para o Talk Nejo, eu estou aqui com a dupla, amadíssima por mim e pelo público do Talk Nejo, né? E Raiane e Rafaela, é um prazer falar com vocês, é a minha primeira entrevista com vocês, mas já tivemos juntos aqui no Talk Nejo antes. E a minha pergunta hoje é uma pergunta que eu preparei com muito carinho, nós vamos fazer três perguntas. E a primeira pergunta é o seguinte, é sobre o novo projeto. Porque a gente sabe que a grande maioria dos artistas ficam muito empolgados em gravar em Goiânia. Como está sendo para vocês essa gravação desse DVD aqui em Goiânia, que traz esse segundo projeto em parceria com Henrique e Juliano? Primeiramente, obrigado por estar aqui, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Cara, a gente está muito feliz, eu sempre até falei com a Rafa, eu ainda não estou ansiosa, mas ficarei amanhã, tá? Então faz parte, a gente está muito feliz. Sempre foi um sonho gravar aqui em Goiânia, a gente nunca conseguiu. Foi a primeira vez que a gente está gravando aqui. Gravamos em Senador Canedo e não gravamos aqui, para você ver. Esse projeto é o maior das nossas vidas. Está sendo muito bem preparado em cada detalhe. Desde a escolha do repertório, até a cenografia, tudo. Primeira vez que a gente está gravando com um público grande, em alto público. Sei lá quantas pessoas estão indo, já perdi até, perguntei para o Emil essa informação mais cedo. Mas já, deixa eu te falar, os ingressos estão acabando, cara. Os ingressos estão acabando. E isso está deixando a gente mais nervosa ainda, porque a responsabilidade vai ser muito grande. Mas assim, a gente está muito confiante, Deus nos preparou para isso. Ele não ia trazer a gente aqui sem ter nos preparado. A gente está muito, muito, muito feliz. Como eu falei para você, o DVD vai ser um DVD muito grande. Desde o cenário, o repertório foi escolhido a dedo. A gente teve a ajuda dos meninos também, do Henrique Juliano. A gente está muito, muito feliz, só gratidão a Deus. Vai ser um dia muito, mas muito importante. E está gravando aqui em Goiânia, vou deixar até a Rafa completar a frase. Qual que é a frase mais feliz que a gente vai falar amanhã? Alô, Goiânia! Eu vou te falar que a gente sempre teve muita vontade de gravar aqui e falar isso, né? Acho que o Ao Vivo em Goiânia, inclusive a gente sempre teve várias opções de nomes para o DVD. A gente, além de compor as músicas, escolher as músicas, a gente também sempre pensou no nome, alguma coisa, né? Mas assim, pensando friamente, nada supera o Ao Vivo em Goiânia, né? Que é um nome, assim, que deu muita, não muita sorte, mas muita bênção na vida de muito artista, assim, né? Deve dar um friozinho na barrigora que pensa e fala, Alô, Goiânia! Ah, e aí a voz já embarga no Alô, né? Mas a gente está muito, muito feliz. E esse momento muito especial vai ser um grande dia de Visor de Águas. Eu tenho certeza que nós vamos subir mais um degrau com o repertório, com o visual, o palco. A produção do Moisés, nosso produtor, está incrível, os músicos, assim, sabe? Então, assim, vai ser um dia mágico. Cada detalhe mesmo está surpreendente. E estou tentando ficar mais calma, porque já está chegando o dia. Mas até ontem, antes de ontem, eu estava muito, muito nervosa mesmo, assim. Um choro gostoso, assim, sabe? Em casa, com Deus, agradecendo. Uma responsabilidade enorme, mas que, como a parceira disse, né? Se Deus nos trouxe até aqui, a gente é capaz de fazer, de realizar da melhor forma possível. Então, vamos fazer a próxima pergunta. E a próxima pergunta é perspectiva. Vocês já falaram um pouquinho do DVD. A ansiedade, a vontade. Uma pergunta que eu queria muito fazer. Vai ter composição? Composição de Rayane Rafaela também nesse DVD? Ou vocês vão deixar surpresa? Ou escolheram de outros compositores? Porque vocês que acompanharam aqui, que acompanham, eu sempre falo de vocês no Talk Nejo. E elas são compositoras de mão cheia. Cara, graças a Deus. A gente está com um tempo muito escasso, né? A gente fica pouco tempo aqui em Goiânia. Diminuímos bem o tempo para compor. Graças a Deus, temos muito amigo, compositor, que sempre manda as balas para nós. Mas, mais, mais vai ter sim música. É da Rafaela, mas se ela não falar que é minha, ela está lascada, né? Então é da Rayane e da Rafaela. Porque se ela não falar que é minha, o bicho pega. Não tem isso, sabe? Tipo assim, ah... Claro que na hora lá do registro é... Na hora do registro é uma coisa. Mas assim, como nós somos uma dupla, eu já enxergo isso como uma só, né? Então, quando a gente faz show, tem uma parte muito especial dos shows que a gente canta as nossas composições, refrões. Tem muitas músicas só da Rayane, dos parceiros dela. O que eu falo? É a nossa, entendeu? Porque nós somos uma dupla. Não existe a Rayane sem a Rafaela e a Rafaela sem a Rayane. Então, essa música, que é uma composição minha, mais de dois parceiros, eu considero também que foi feita pela Rayane. Porque até quando eu mostrei a música, ela falou, cara, essa música é boa. Eu lembro que a gente estava até na boleia, voltando para Goiânia de um show. Ela falou, cara, vamos fazer a guia dessa música. Então, mais do que merecido a gente falar, que é nossa, é nossa. Vai ter uma música das meninas. Nem vou ficar sem, não, mas quase que não vai também. Deixa eu falar. E a última, para finalizar essa entrevista, a última pergunta é a seguinte. É fato que vocês agora estão no escritório do Henrique Juliano e que eles estão aí em busca do sucesso de vocês, que já cresceram depois do primeiro DVD lá na Fazenda Terra Prometida. Como é para vocês serem apadrinhadas por Henrique Juliano para vocês? Vocês se sentem mais tranquila, que a carreira flui de uma forma leve? Ou vocês se sentem mais comprometidas por serem Henrique Juliano, o padrinho de vocês, nesse novo processo, nessa nova jornada de Rayane e Rafaela? Sempre tem dois lados, né? Sempre tem dois lados de tudo. Os meninos são muito tranquilos. Eles são muito, muito tranquilos. E como eles também vivem o lado artista e já passaram por muita coisa, eles respeitam muito a nossa opinião. São bem tranquilos com a gente. Eles, como se diz, dormem tranquilos no travesseiro. Porém, a gente entende que a responsabilidade é muito grande. E a régua é muito alta. Então, assim, mas é muito tranquilo. Os meninos têm um coração muito... São muito generosos. Sempre tratou a gente com muito carinho, com muito respeito. Entendendo o nosso lado. Então, assim, é tranquilo. Afinal das contas, é tranquilo. Porque a gente sabe que o que eles querem para a gente é sempre o melhor. É o que eles querem para eles também. Então, a gente é bem tranquila quanto a isso. E é fácil, é fácil, sim. Os meninos são bem, bem, bem de boa. Graças a Deus. E o bom é que eles sabem o caminho já do sucesso, né, Rafaela? Já trilharam. Tem até uma curiosidade que eu vou falar do nosso primeiro show juntos. Que foi... Foi em Uberlândia o nosso primeiro show juntos, eu não lembro. Mas, assim, foi um show, assim, divisor de águas também. Para o nosso caminho de estrada, né? Que eu estava muito nervosa. Porque a gente ia fazer a abertura do show do Henrique Juliano. Muito, muito nervosa. O primeiro mesmo. E eu, meu Deus do céu. Questão de gente aqui. Nós não abriu o Henrique Juliano o primeiro show que a gente fazia a participação. Mas esse foi o primeiro show mesmo. E quando a gente estava subindo para o palco, assim, né? A gente se esbarrou. Os meninos estavam chegando. Quando eu os vi, me deu uma tranquilidade, assim, tão grande. Sabe, eles chegaram, tipo assim, vai lá e faz os que vocês sabem fazer. Então, assim, como a Aene disse, cara, ao mesmo tempo que tem uma responsabilidade muito grande, quando a gente está junto, fica tudo mais tranquilo. E essa parada de preocupação é mais nossa mesmo do que da parte deles, entende? Eu sou muito ansiosa para entrar. É, tipo assim, cara, nossa, esse... A gente mesmo que faz uma autocobrança mesmo, sabe? Para sempre poder entregar para o público, porque eles esperam isso da gente sempre o nosso melhor e nosso máximo. Acho que é isso mesmo. Primeiro show, nossa, ansiosa para caramba, para entrar. Eu falei, gente do céu. A gente sabe, né? Que a gente acredita no nosso potencial, com certeza. Porque se a gente não acreditasse também, a gente não ia sair do lugar. Mas quando a gente viu eles, quando eu vi eles, eu falei assim, cara, é isso. Se eles estão aqui, ó, dando a cara, a tapa, entendeu? Nós vamos abrir um dos maiores shows do Brasil, se não for o maior show do Brasil. E eles nos passaram essa tranquilidade, porque nós mesmo vamos ficar nervosos, né? Nós estamos falando de Henrique e Juliana, meus amigos. Isso aí, gente. Foi um prazer falar com vocês. Sigam as meninas. Para quem está em dúvida ainda de ir no show, vai ser incrível, né, meninas? Você vai, você vai estar lá. Eu, com certeza. Já está garantido já o ingresso, tudo certinho. Porque como a Hayane falou e fiquei sabendo também, já está nas últimas. Já está nas últimas. Então, qual que é o recado para o público com esse novo trabalho de Hayane e Rafaela, só para fechar? Para quem ainda não adquiriu seu ingresso, vai, corre, já está acabando, já está se esgotando. Vai fazer parte desse dia que vai ser incrível, vai ser um dia mágico. Tenho certeza que vai ficar na memória de vocês também, vão ser muito bem-vindos. E tem um recadinho também, acabou a gravação, vai rolar aquela resenha de boa. Hayane, Rafaela, Henrique e Juliana, vai ter amigos lá também cantando. Então, vai fazer parte desse dia mais do que especial e a gente vai esperar vocês lá. Vem com a gente amanhã maravilhoso, tanto nas nossas vidas quanto na de vocês que vai estar lá. Sucesso!